Oi, pessoal! Vamos ao nosso momento, fica a dica de hoje. Então, pessoal, hoje nós vamos, eu vou dar uma dica de como brincar com as cores e transformar. Olha só, não sei se vocês já descobriram o que eu tenho aqui. É o seguinte, lembram da nossa cerejinha? Eu já fiz aqui pra vocês, olha que delicadeza. Linda e fácil. E olha como transformar a cerejinha em uma abelhinha. Olha que tudo, é a mesma coisa, pessoal. Só brincamos com as cores. Ou seja, olha só. Vê se vocês percebem. Vocês vão trocar o verde pelo amarelo, o vermelho pelo prata transparente. E ao lado da amarela, colocar uma preta de cada lado, tá feita a sua cerejinha, a sua abelhinha. Transformando a cerejinha em abelhinha. Ou seja, quando vocês forem colocar essas miçangas de intervalo, vocês vão colocar a última e a primeira preta. E depois, vão usar a mesma técnica da cerejinha pra construir a abelhinha. Tá vendo? Então, na verdade, a cerejinha é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que vocês vão fazer. A única coisa é que vocês vão usar a primeira miçanga e a última miçanga da sua sequência de miçangas da correntinha, vão ser pretas. Ó, assim. Transformou a sua cerejinha em abelhinha. Olha aí, pessoal, que fácil e que lindo. Olha essa combinação que eu fiz, que coisa mais fofa. Eu usei o turquesa pra fazer o intermediário da abelhinha. E é assim que a gente transforma. Só mudou a cor e transformou a sua figurinha. Cerejinha para abelhinha. Gostaram, pessoal? Espero que sim. E aqui tá a nossa dica de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, principalmente. Dá seu like se gostou. Qualquer coisa, sugestões nos comentários. E a gente vai se falando, ok? Obrigada, pessoal!